4142, vida rasa, sem bater, cabeça com nada Tropa da MD tá machucando, na buceta das safadas Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela 4142, vida rasa, sem bater, cabeça com nada DGJ tá R, tá machucando, na buceta das safadas 4142, vida rasa, sem bater, cabeça com nada Tropa da MD tá machucando, na buceta das safadas DGJ tá R, tá machucando, na buceta das safadas 4142, vida rasa, sem bater, cabeça com nada Tropa da MD tá machucando, na buceta das safadas Bota nela, 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 bota nela 4142, vida rasa, sem bater, cabeça com nada DGJ tá R, tá machucando, na buceta das safadas 4142, vida rasa, sem bater, cabeça com nada DGJ tá R, tá machucando, na buceta das safadas DGJ tá R, tá machucando, na buceta das safadas DGJ tá R, tá machucando, na buceta das safadas